Eu não tenho mais vontade de entrar num tribunal, eu não tenho mais motivação para trabalhar. Às vezes eu tenho a impressão que a classe dos magistrados foi relegada ao esquecimento, sabe? A verdade é que não dá mais vontade de ser juiz no Brasil, sabe? Um teto salarial do quê? Uns trinta e poucos mil por mês, não passa disso. Tem um auxílio paletó de quatro mil, tem um auxílio alimentação de três mil, um auxílio aluguel de uns oito mil, um auxílio creche de mais de dois mil, um auxílio internet de seiscentos, um auxílio saúde de três e quinhentos e só. Quer dizer, não tem um auxílio Monet para trocar os quadros da sala de casa? Nessa linha aí não tem um auxílio design de interiores para trocar decoração, que faz o quê? Já uns oito, nove meses que a gente não troca? Não tem, não tem. Não tem um auxílio Paris, sei lá, Amsterdã. Ah, internacional, vão ser mais medíocres. Um auxílio Fernando de Noronha? Porra, Angra, que seja, não tem, não tem, entendeu? Ai, eu perdi o tesão, sabe? Eu não tenho mais tesão, essa é a minha palavra mesmo. Não tenho mais tesão, não tenho a vontade de sair de casa de manhã para... Não, de manhã não, que eu trabalho à tarde. Eu não tenho mais vontade de sair de casa à tarde para trabalhar. Para completar, escuta essa. Olha só que parece piada. Eles querem alterar nossas férias de dois meses para um mês. Hum! Quem que trabalha motivado com um mês de férias? Um mês de férias? Como se trabalha motivado assim? Você sabe o que é tirar um mês de férias, Valdirene? Não, seu Rodrigo. Ó, viu só? Eu não me lembro a última vez que eu tirei férias. Ah, tá. Mas é que pelo menos a gente nunca experimentou, né? Até melhor que assim, não tenha o gostinho e depois perde. Isso é muito pior. Posso voltar para o meu serviço, seu Rodrigo? Mas assim... Parece vídeo de comédia, né? Mas é real. O salário, todos os benefícios. E ainda acho um absurdo tirar um mês de férias, como qualquer mortal. O problema que eu passo, né? Quem dera o meu problema fosse, ah, passar a gola da camisa. Compre seu deputado, senador, para pôr um fim nesses privilégios. Acabar com esses super salários é como cartão de visita. Um pontapé inicial para a reforma administrativa, que vai transformar o serviço público no Brasil. Enfim, é... A vida toda está uma merda mesmo? O que eu vou... Ha, 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 ha.